Já cantava Antônio Carlos Jobim, olha que cheia de graça, olha que coisa mais linda, mas tenha certeza meu povo, ele tava falando de Olinda, lhe digo por muito mais, a minha saudade se irmana, quando eu pego com alegria, junto a essa gente bacana, pra falar de Haddad, mas agora na verdade, vem pra cá Luciana! Vai avançar! Vai avançar! A unidade popular! Vai avançar! Vai avançar! A unidade popular! Pernambuco, mais uma vez, dá uma demonstração de força, Pernambuco dá uma demonstração que é o Pernambuco da restauração pernambucana, é o Pernambuco da revolução praieira, nós somos o Pernambuco das heroínas do Tejuco Papo, nós somos o Pernambuco que no dia 8 de outubro, que agora no domingo, nós vamos mostrar ao ditador, aquele que faz alusão à tortura, aquele que quer pregar o passado, aquele que quer o retrocesso, aquele que votou pela reforma trabalhista, aquele que votou contra os interesses das empregadas domésticas, aquele que representa tudo o que há de pior da velha política do Brasil, ele não! 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 Adade sim! Adade sim! Adade sim! Adade sim! Adade sim! Minha gente, o que está em jogo nessas eleições é um candidato que se diz antissistema, ele não tem nada de antissistema. Como é que alguém que tem 28 anos de mandato, que passou por uma tazeira de partidos, pode dizer que é fora do sistema? Ele é, é o Temer piorado, é uma farsa e nós vamos desmontar essa farsa. Por isso eu quero fazer aqui um jogral. Nós aqui, eles lá, são o ódio e nós somos o amor. Eles lá, são os banqueiros e nós somos os trabalhadores. Eles lá pregam a intolerância e nós queremos a tolerância. Eles lá pregam a guerra e nós somos a paz. É por isso que eu termino dizendo para vocês, uma canção, uma canção da América Latina, a canção que diz assim, a história, a história é um povo alegre. A história é um povo alegre, a história, a história que é bombeiro, 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 bombeiro aqui por favor para socorrer uma pessoa que está ali passando mal. A gente pede ao grupo que por favor, libere caminho para passagem de bombeiro, até mesmo para saída em socorro nas laterais dos palcos. Por favor, a gente pede todo o apoio de vocês aí, da própria multidão, dá para abrir um pequeno corredor para deslocar a pessoa até a lateral. Vamos pedir ajuda de todos vocês para esse deslocamento, é assim que se faz, é a união, é no socorro. Isso, a gente agradece, a gente pede esse deslocamento, vamos ajudar. Eu termino dizendo essa canção, o trecho da canção da unidade da América Latina que diz assim, A história, a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todos aqueles que a negam. Viva Pernambuco, viva Dade Manoela, é preze. Eu sei nessa vida.